Olá Paz, tudo bem com vocês meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? Olha, eu tenho certeza que esse estudo está fazendo muito efeito nas nossas vidas, na minha está e eu tenho certeza que na sua também. Olha, o Senhor tem me abençoado, tem me curado e eu louvo ao Senhor pela cura cada dia que o Senhor tem feito na minha vida, sabe? Aparece uma endometriose na minha vida, mas eu tenho certeza que essa endometriose vai ser curada pelo Senhor e eu vou dar esse testemunho completo no nome de Jesus, no nome de Jesus e eu tenho certeza que você também vai dar do que, qual for o seu problema, você vai testemunhar no nome do Senhor Jesus. Quem sabe a gente até grava um vídeo junto, não é? Você testemunhando o que o Senhor fez na sua vida através das orações, porque a oração do Jesus pode muita coisa, é ou não é? Não é verdade? Então vamos, 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 eu te faço esse desafio, vamos gravar junto um vídeo pra você estar contando esse testemunho, amém? Então, vamos lá, vamos gravar e eu tenho certeza que vai ser muita gente que vai ser abençoada, abençoada no nome de Jesus. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus em 1 Josué, né? O nosso, o tema do nosso judo é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há quem possa impedir, é ou não é? Então vamos continuar lendo aqui a palavra de Deus que diz assim, é, seja corajoso, anima-se, né? Você conduzirá esse povo para tomar a terra que prometi, dá aos seus antepassados, olha só, seja corajoso, anima-te. Sabe o que acontece às vezes? Aqui Josué estava triste, por quê? Porque o amigo dele morreu, o Moisés morreu. Não é assim nessas vezes? Acontece alguma coisa, uma fatalidade, uma coisa, e nos dá pra baixo. A gente até sabe dos planos de Deus na nossa vida, que o Senhor tem muita coisa pra fazer, mas aquilo ali abateu o nosso coração, o nosso ânimo, a nossa alma, a nossa alma tá triste, tá amargurada, e aquilo parece que não sai. Então o nome do Senhor Jesus, o Senhor tem muita coisa pra fazer na tua vida, meu irmão. Minha irmã, Deus tem muita coisa pra fazer na tua vida, então anima-te, no nome do Senhor Jesus, para de ficar triste, manda essa tristeza embora agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Olha aí o caminho que o Senhor fez pra você caminhar, pra você andar, pra você receber as bênçãos do Senhor. Então essa tristeza, essa amargura, essa dor na alma vai ter que sair agora, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, por essa irmã e esse irmão que estão orando comigo, dizendo, olha só, eu não tô mais sentindo, Senhor, a tua presença. Senhor, como é difícil até orar. Ah, Senhor, não tô mais sentindo vontade, força de sair de dentro desse quarto. Eu não tenho mais vontade de nem sair de dentro de casa. Ah, Senhor, no nome de Jesus, eu oro por esse irmão e essa irmã agora, que toda tristeza, toda falta de coragem, no nome de Jesus, que todo mal saia e não voltes mais. Senhor, eu peço por esse irmão e essa irmã. Senhor, eu oro junto com ele e ela. Senhor, que o Senhor faça resplandecer a sua luz na vida deles. Pelo poder que é no nome de Jesus e que eles venham ser fortes e corajosos. Ah, Senhor, e que eles venham, Senhor, entrar na terra prometida, fazer a cuide do Senhor, fazer aquilo que o Senhor proclamou para cada um deles fazer. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família, hein? Não esqueça. Família é o melhor empreendimento. Olha aí, não esquece de dar uma curtida aí nesse vídeo, tá? Então, e compartilhar também esse vídeo. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí no canal, tá bom? Fica na paz. Um grande abraço e tchau, tchau!